A dica rápida de hoje é como limpar o cache do Safari no iPhone. Então, primeiro, toco em ajustes, procuro Safari, toco em Safari, depois procuro limpar histórico e dados dos sites. Lembrando, ele vai fechar todas as guias que estão abertas, ele vai remover o histórico, os cookies e outros dados de navegação. E o histórico será removido dos dispositivos que tenham uma sessão iniciada em sua conta do iCloud. Clica, toque em limpar tudo, toque fechar abas, pronto. Lembrando que com esse procedimento, ele vai fechar as guias abertas, limpar, liberar espaço de armazenamento e provavelmente fará com que você saia de todos os sites, podendo ser solicitado novamente que você faça o login neles.